Correr, pedalar, caminhar, fazer exercícios e estar sempre ativo são ótimas formas de cuidar da saúde e prevenir doenças, mas existem outras também. Natação, andar, faço yoga todos os dias, além disso a vacina contra a gripe é importante. É, a professora Ana Maria tem razão, tomar a vacina contra a influenza é fundamental para se proteger contra a gripe, uma doença que pode matar, principalmente, pessoas com mais de 60 anos, que ao lado de crianças com mais de 6 meses e menos de 5 anos, indígenas, gestantes e mulheres que deram à luz há menos de 45 dias, fazem parte do público-alvo da campanha realizada pelo governo. E cada vez mais brasileiros sabem disso. Acho que todo mundo tem que tomar a vacina, quem não toma corre o risco de morrer realmente. Este ano, o Ministério da Saúde comprou 60 milhões de doses da vacina. Entre público-alvo e geral, 46 milhões de pessoas foram imunizadas em todo o país, um alcance de 82,5% do público prioritário, estimado em 54,2 milhões de pessoas. De janeiro até a primeira quinzena de agosto, foram registrados 1.995 casos de três tipos de influenza, H1N1, H3N1 e B, com 341 mortes. No mesmo período do ano passado, a doença fez 1.944 vítimas fatais. Epidemias de influenza demandam a organização das três esferas do governo, para a articulação, para a dispensação dos medicamentos, as campanhas de vacinação, orientação da população, orientação dos profissionais de saúde. A doença está sob controle, mas nós nunca podemos perder a guarda com relação à influenza, porque eventualmente podemos ter novas epidemias. Para o Clínico de Vigilância em Saúde da Prefeitura de São Paulo, a redução das mortes causadas pela influenza reflete o sucesso da vacinação. Ela é importante para que os pacientes que tenham suscetibilidade a doenças, venham adquirir imunidade para os casos graves de gripe. Tem que se vacinar. É bastante importante, porque o paciente precisa estar conferindo imunidade contra os novos vírus que surgem nesse decorrer do ano. Orientação seguida à risca pelo seu Américo. Estou prevenido, tomo a vacina.